Quem já passou por essa Vida e não viver Pode ser mais Mas sabe menos do que eu Porque a vida Só se dá pra quem se deu Pra quem amou Pra quem chorou Pra quem sofreu Quem nunca Curtiu uma paixão Nunca vai ter Cada mão Quem nunca Curtiu uma paixão Nunca vai ter Cada mão Não há mal Pior do que a descrença Mesmo amor que não compensa É melhor Que a solidão Você que só ganha pra juntar O que é que há Diz pra mim O que é que há Você vai ver um dia Em que fria Você vai entrar Por cima uma laje Embaixo a escuridão É fogo, irmão É fogo, irmão Por cima uma laje Embaixo a escuridão É fogo, irmão É fogo, irmão Eu não mando só Só ando em boa Com a companhia Com o meu violão Minha canção E a poesia É preciso ser bem cortês Sem cortesia Doce conciliador Sem covardia Saber ganhar dinheiro Com poesia Não ser um ganhador Mas tudo isso Não adianta nada Se nessa selva escura E desvairada Não se souber Achar a grande amada Para viver um grande amor Lorena Me dê um cheirinho Um cheirinho de amor De pôs também Me dê todo o seu beminho E só você tem Ser você Que prazer de mim Eu iria ficar tão triste Tudo ia ser tão ruim Acontece que a Bahia Fez você Doutinha sem Você voltou Meu amor A alegria que me deu Quando a porta abriu Você me olhou Você sorriu Ah, você se derreteu E se atirou Me envolveu Me brincou Confiriu o que era ser É verdade É verdade Eu reconheço Eu tantas fiz Mas agora Tanto faz O perdão pediu Seu preço Meu amor Eu te amo E Deus é mais Tantas você fez Que ela cansou Porque você, rapaz Abusou da regra Onde menos vale Onde menos vale mais Da primeira vez Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes No seu pena Depois perdeu A esperança Porque o perdão Também cansa De pelo ar Lá, 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 A cultura de hoje é especial em homenagem ao centenário de nascimento de Vinícius de Moraes e os músicos do espetáculo. O maestro, o malandro e o poeta são nossos convidados, eles que são das bandas Tribo Brasil, Roda Viva e Carne de Panela. Estou aqui com o Gabriel Maciel e com o José Leandro Luz. E quem é que está mais aqui com a gente? Vamos lá, vamos apresentar o pessoal. Lá na bateria, Lucas Delazana, aqui no contrabaixo, voz, Juliano Luz, guitarra e voz, padrinho, Eduardo Arezzo, violão, bandolim, Matias Pinto, bandolim, cavaquinho, Vinícius Ferrão, flauta, Felipe Boria, é muita gente. Lá na cozinha, sorridente, Gabriel Cabelo e Jefferson Azevedo. Poxa, é uma galera, né? Que bacana. E vocês estão assim circulando, né? O Estado e fazendo muitos shows com esse projeto. Pois é. A banda Tribo Brasil tem uma história de, já de 10 anos de estudo de música popular brasileira. E o projeto Vinícius de Moraes é uma parte disso, tanto quanto a Roda Viva, que trabalha com o Chico Buarque. E nós temos percorrido o Estado aí, vamos a Santa Maria, Rio Grande, Pelotas, Bagé, região sul, né? E tem sido bem regular, assim, e bem bacana o retorno que o povo tem dado. Agora vamos para a próxima música, então? E por falar em saudade Nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava então. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer, nestes mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você. Música 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 Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. Música E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer, nestes mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você. Música E o especial em homenagem ao centenário de nascimento de Vinícius de Moraes está terminando. Quem quiser mais informações sobre o grupo e sobre o espetáculo, o projeto, o maestro, o malandro e o poeta, pode encontrar aí na página, na internet. O Estação Cultura fica por aqui e a gente se vê na próxima edição. E para encerrar, qual é que é a música? É o Canto de Ocenha. Vamos lá então. O Canto de Ocenha O homem que te estoura Porque quem dá mesmo é O homem que te estoura Porque quando foi já O homem que te sou Porque quem é mesmo é O homem que te estou Porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que te estoura Coitado do homem que vai Coitado do homem que vai Coitado do homem que vai Atrás de mantinga de amor Não vou, eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se contraver Uma estrela aparecer Na manhã de novo, amor Amigo, senhor Sarafá Já me mandou lhe dizer Se a canto de ossanha não vá Que mundo vai se arrepender Pergunte o seu borixá Amor só é bom se doer Pergunte o seu borixá Amor só é bom se doer Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Dizer que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se contraver Uma estrela aparecer Na manhã de novo, amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Viver